Caro camarada Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China, Presidente da República da China Popular, distintos camaradas líderes do Partido, camaradas dirigentes dos partidos irmãos, caros convidados, minhas camaradas e meus camaradas. É com elevada honra que me dirijo a esta magna semeira dos líderes do Partido Comunista da China e dos partidos políticos mundiais. Este acontecimento histórico permitirá o reforço do compromisso dos nossos partidos em prosseguir com o ideal comum na construção de uma sociedade avançada e a felicidade dos nossos povos. Permitam-me, distinto camarada Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China, que tome esta oportunidade ímpar para, em nome da Comissão Política do Partido Frelimo, dos mais de 4 milhões de membros do Partido Frelimo e, em meu próprio nome, felicitar por esta histórica iniciativa. Estamos a testemunhar hoje a trajetória de um povo iniciado em Xangai em 1921, com transformações a nível mundial jamais vistas na história da humanidade. A presença da pandemia da Covid-19 reforçou cada vez mais a visão de que todos vivemos na mesma aldeia, que só juntos podemos vencer esta pandemia. Só através do fortalecimento do mundo mais cooperativo, partilhado e solidário, podemos nos reerguer, renovando a esperança e a reafirmação da confiança num futuro onde cristalizamos o nosso desejo de ver os nossos países e povos cada vez mais unidos, prósperos e em harmonia. Camarada, secretário-geral, caros camaradas, a Frelimo pugna pela unidade de todas as classes e camadas sociais, portanto, pautando pelo respeito mútuo, tolerância, diálogo e respeito pelas diversidades culturais, étnicas, políticas, religiosas, de opinião, como garantias para o progresso econômico e social do país. Neste contexto, comungamos o mesmo pensamento com o Partido Comunista Chinês, de que o processo da evolução da sociedade humana transcende de forma permanente as fronteiras geográficas e se caracteriza cada vez mais por uma dependência de todas as nações. É desta maneira que avançamos para uma sociedade de multilateralismo, para uma comunidade de futuro compartilhado. Caro irmão secretário-geral, o Partido Frelimo respeita e acompanha com esperança o princípio uma só China, um país, dois sistemas. Este princípio não foge à governação descentralizada, atualmente privilegiada a nível global. A visão chinesa anunciada por si e irmão da construção do Belt and Road promove uma economia global aberta, inclusiva e equilibrada, baseada no princípio de Win-Win. A experiência singular do Partido Comunista da China continua a servir de indesgotável fonte de inspiração para acelerarmos a inovação científica, tecnológica, intensificarmos a cultura de trabalho árduo e integridade, como caminhos que nos levarão a vencer a pobreza e a edificar nações pacíficas e prósperas. Caros camaradas, as relações entre o Partido Frelimo e o Partido Comunista da China remontam desde os tempos da luta de libertação de Moçambique. As relações têm-se consolidado ao longo da nossa história, tendo ganho dimensões múltiplas em todas as esferas econômicas, sociais, culturais. A nossa participação nesta semana histórica com o tema Pela Felicidade do Povo, Responsabilidade dos Partidos Políticos é, mais uma vez, a forma de reafirmação da amizade, fraternidade, solidariedade que celebramos entre os nossos partidos. Camaradas, em 2022, a Frelimo celebrará o seu 60º aniversário e sublima 60 anos da Afrolimo, consolidando a unidade nacional, promovendo a paz e o desenvolvimento de Moçambique. Este lema reflete a nossa responsabilidade para os próximos tempos, onde o povo como o nosso único verdadeiro patrão. O povo, no povo, buscamos a inspiração e força necessária para vencer os obstáculos, incluindo a invasão terrorista, e encontrar caminhos seguros com vista à consolidação da unidade, promoção da paz e do desenvolvimento de Moçambique. O Partido Frelimo felicita o camarada secretário-geral Xi Jinping e, pelo seu intermédio, aos cerca de mais de 92 milhões de membros do Partido Comunista da China, que, ao longo destes 100 anos, soube, de forma exemplar, construir uma sociedade próspera, harmoniosa e desenvolvida. Parabéns ao Partido Comunista Chinês, parabéns ao povo chinês, com votos de que esta semana reforça e construir os laços de irmandade, amizade e cooperação que nos unem. Agradeço a oportunidade e a atenção que me foi dispensada. Unidade, paz e desenvolvimento, Frelimo, a força de mudança. O Partido Comunista Chinês Ot Medium filem fala,ательoke pop, A CIDADE NO BRASIL